São Paulo, o teu time é uma consagração São Paulo, és o clube do povo Teu nome está sempre em voga Mesmo quando não há jogo Quem te aplaudiu, quem te apoiou Vai te aclamar de novo São Paulo, o teu time é uma consagração São Paulo, és o clube do povo Teu nome está sempre em voga Mesmo quando não há jogo Quem te aplaudiu, quem te apoiou Vai te aclamar de novo Teu nome é símbolo de realização Tuas vitórias, tuas glórias tantas são Eu juntamente com mais de mil Te ofereço esta homenagem Trago-te no peito com satisfação Sou Sampaio Correia de coração Sampaio, o teu time é uma consagração Sampaio, és o clube do povo Teu nome está sempre em voga Mesmo quando não há jogo Quem te aplaudiu, quem te apoiou Vai te aclamar de novo Teu nome é símbolo de realização Tuas vitórias, tuas glórias tantas são Eu juntamente com mais de mil Te ofereço esta homenagem Trago-te no peito com satisfação Sou Sampaio Correia de coração Sampaio, o teu time é uma consagração Sampaio, és o clube do povo Teu nome está sempre em voga Mesmo quando não há jogo Quem te aplaudiu, quem te apoiou Vai te aclamar de novo Me te aplaudiu, quem te apoiou 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 Me te aplaudiu, quem te apoiou